E aí galera, seja muito bem-vindo a mais este analisador do trailer de Capitão Marvel Finalmente saiu, rapaz Vamos lá, dá o play Paus, aí a gente já volta lá no momento inicial, cara Porque aparentemente, há uma espécie de explosão em um portal ali Que nos faz acreditar que seja pra onde a Carol Devers caiu na Terra, né Só que se você analisa o segundo corte, tá só caindo a Carol Devers Não tem caído nave em nenhuma daqui do portal Muito provavelmente, talvez nem esteja caindo no portal Ela vagou pelo espaço por muito tempo em direção à Terra, por algum motivo O que pode ser esse motivo? Já já a gente fala E quando ela cai, ela cai o quê? Numa locadora da Blockbuster, cara Pra quem não faz ideia do que se trata uma locadora da Blockbuster Era a maior franquia de fitas VHS que tinha nos anos 90 Chega até a ser bizarro de explicar a alguém o que é a fita VHS Mas é onde você assistia os filmes de lançamento Igual você faz hoje baixando torrente, eu tô muito velho pra essas coisas Se ela andasse pros corredores da locadora, facilmente encontraria ali O Silêncio dos Inocentes, A Bela e a Fera Thelma e Louise, Tartarugazin G2 Alligator 2, Operação Condor com Jack Chan Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred Krueger Top Gang com Charlie Timm Corro que a Polícia Vem 2,5 Alguns VHS com clipes de Michael Jackson, principalmente se tratando de Thriller ou Black and Light E principalmente O Exterminador do Futuro 2 Mas por que eu fiz essa volta aqui pela cultura pop? Um é porque muito provavelmente uma das maiores influências de Capitão Marvel pra esse filme É Sarah Connor, diz Terminador Futuro 2 Pois eu tenho certeza que todos os fãs da emissão não esperam nada menos que uma Carol Danvers Tão badass chutando bundas quanto a Sarah Connor era nos Terminadores 2 E dois, porque hoje a Blockbuster está falida, né? E não passa de bons pontos comerciais pro loja americana comprar pontos e cacete Mas lá em 1991, o ano desses filmes que citei Era o que havia de mais moderno em entretenimento para o lar Logo logo eu explico porque que 1991 é um ano tão importante pra gente Pausa! Voltando ao que eu contei lá atrás Outra coisa que ainda estava bem fresca em 1991 Era o mundo pós-guerra Em 86, o muro de Berlim havia caído E em 91, a União Soviética havia sido dissolvida Depois de um regime que vinha desde 1945 Quando a Segunda Guerra acabou, cara Ou seja, o ambiente de guerra é tudo que o mundo não precisava Esse período também foi responsável por forjar Não só a cultura pop das referências que nós tão curtimos nos anos a seguir Mas principalmente nesse momento Foi onde os quadrinhos incorporaram E viraram efetivamente uma forma de mídia Que a gente gosta tanto atualmente E no meio de tudo isso Tem ele, Nick Fury Por que eu falo de Nick Fury? Porque isso tudo ele soube mensurar muito bem O que é uma guerra E o que é ser um soldado efetivamente Por isso que ele reconheceu tão fácil o Caron Danvers Logicamente, não estou falando por causa do inferno Ainda mais tratando de uma guerra vindo de cima Como Caron Danvers e outras Entre aspas, ameaças dessa época Que nós mencionaremos mais à frente, tá ligado? Mas não é só por essa fala Que a gente tem que dar esse destaque tão grande pra guerra Mas sim, porque segundo Kevin Feige A Guerra Crisco Será uma das grandes inspirações pra este filme Mais adiante a gente fala dela com alguns detalhes A Globo Maravilhosa Dez anos de puro chute Não é caro? Space Invasion Big Car Chase Troopi Tove Pausa Antes de mais nada Nick Fury quase 30 anos mais jovem Com os dois olhos E tem nego e capanha pra fazer bigode Fatalmente que saberemos por que ele ficou caô E do zóio Bem que eu acho que não tem jeito de ficar caô Enfim, vamos outra coisa Mais a frente a gente vai ter mais alguns detalhes De quanto tempo que esse filme viajou no tempo Mas uma coisa importante pra gente ter noção Nesse momento, ligado? Que Karon Danvers Era uma militar de alta patente Não sei se chegava a ser da NASA Ou se era só específico das forças aéreas Como Tom Cruise no Top Gun Mas ela tem um passado antes aqui De encontrar os Kreefe ativamente E neste passado Vem de encontro Ao Lá de cima Entre aspas Pois aqui temos uma coisa Que só veio à tona do mundo Da MCU em 2011 Com o Thor A existência de alienígenas Imagine um mundo onde uma organização secreta Escondeu por 20 anos A existência de extraterrestres Na verdade, esse mundo pode ser o nosso Principalmente levar em conta O E.T. de Varginha Mas enfim Eles aparentemente estão dissecando um Skrull Enquanto Nick Fury prepara um armamento Ou observa um armamento Não dá pra saber o que é E talvez esse carinha de costas Seja o personagem do Ben Melderson Que se especializou em fazer vilão merda no cinema Em Blackbuster principalmente E aqui ele vai ser Yon-Rogg E apesar do Yon-Rogg também ser um Kree Ele é um arco inimigo do Marvel Que é o primeiro capitão Marvel E antes dessa bela demonstração de poder de Karon Danvers Aqui Temos uma nave Kree próxima à Terra Os Kree tem o principal poder de se camuflar Agora os Skrull já já explica o principal poder deles Pausa Muito provavelmente este planeta Karon Danvers está vendo pela janela Que seja a Hala Que é o planeta natal do Skrull Como ela veio para aqui Segundo o que ela mesmo disse É difícil de explicar com este teaser Mas algo aqui que é fácil E delicioso de se ver É esse rosto maravilhoso da Brie Larson Cara, que escolha o que o MCU fez Memórias Eu vejo flashes Eu acho que eu tinha uma vida aqui Mas eu não posso dizer se é verdade Pausa Primeiramente temos a atriz da Shanna Lynch Que muito provavelmente será Monica Rombone nesse filme Ela sim foi a primeira mulher a assumir o posto de Capitã Marvel Pois a Karon Danvers foi Miss Marvel Que trouxeram as outras identidades com a binária O Airbird e o cacete Ela só foi se tornar a Capitã Marvel efetivamente em 2011 e 2012 Mas eu não acredito que ela será A Rombone ou não será a Capitã Marvel nesse filme Entendeu? Ela deve ser uma parceira da Karon Danvers na Forças Aéreas Logo em seguida, vale ressaltar que a origem da Capitã Marvel foi modificada em relação Aos quadrinhos Pois, segundo os roteiristas Seria um filme de um herói proveniente de Forças Aéreas De um herói que tem contato com alienígenas E acaba por vivenciar uma experiência que mudou sua vida totalmente E acabou virando o herói para salvar a terra de uma ameaça alienígena Seria uma história muito semelhante ao filme de quem? De quem? De quem? Lanterna Verde Com o Ryan Reynolds Agora sim essa merda vai beber Tem também a questão do New Army Verde e Preto Mas deixa quieto Nesse teaser não se tem pistas concretas de como foi a mudança da origem Mas motivo a gente tem pra caramba aqui né cara E por fim o diálogo que desenrola é o de Karon Danvers confusa Por ter flashes de uma vida na terra E isso é comum para a Capitã Marvel vitivamente Pois desde a época de Miss Marvel lá nos anos 60 e 70 Onde ela é só uma redatora do JJ Jameson no Clarim Sim, a Miss Marvel passava com o background do Homem-Aranha nos quadrinhos Era amiga da Mary Jane do cacete Nessa época ela também tinha as consultas psicológicas Para tentar entender o que ela era efetivamente E nessas consultas ela acabou descobrindo Que esses flashes meio bizarros que ela tinha Era porque ela se transformava em Miss Marvel A Karon Danvers se transformava em Miss Marvel E não tinha a menor noção de o que acontecia, tá ligado? Não sei se a gente vai ter essa relação aqui Mas é uma possibilidade Eu só não falo que é 100% essa possibilidade Pois logo em seguida temos esse take bizarro Da Capitão Marvel sendo experimento de uma máquina louca Por que que isso me empolgou? Pois essa máquina sim pode ser o Psicomagnetron Um dos responsáveis por sua origem nos quadrinhos E que pode ser uma das soluções no combate contra Thanos Pois o Psicomagnetron é capaz de tornar pensamentos em realidades físicas Para ter mais detalhes da teoria envolvendo o Psicomagnetron Que eu falei aqui há muito tempo atrás Clique no card ali Eu expliquei tudo isso direitinho Por que que isso pode derrotar o Thanos Pausa! Essa galera aqui, cara Que tá junto nesse take é Star Force Ela surgiu lá em 92 nos quadrinhos Em prol dos Kree Contra o Shiar em um combate E nas fotos divulgadas no treinamento A gente tem mais detalhes das informações do grupo, tá ligado? Que consiste em Que era um Danvers O Atlas Que é um soldado Kree Membro da Star Force original dos quadrinhos A Minerva Que é uma espiã cientista de tecnologia Kree Não é espiã cientista de tecnologia humana, por exemplo O Born Char Que nos quadrinhos na verdade é um membro da legião lunática Que a gente vai falar daqui a pouco Temos ele O Korat Que você conhece muito bem do Guardiões da Galáxia E temos o personagem do Jude Law Que apesar de não ter nada confirmado Deve ser efetivamente o Marvel Que foi o Capitão Marvel original E por fim Não apareceu até agora no trailer Mas apareceu daqui a pouco O Karuna, o acusador Ele termina de fechar essa Star Force E todo mundo tá careca de saber Que ele não é um cara muito bom de dança, né? Com isso, a chance da Star Force Ser mais uma legião lunática Disfarçada de Star Force Ser gigantesca Que ele vai acabar traindo a Keron Danvers E provavelmente o personagem do Jude Law Nessa sequência, entendeu? Eu já tive numa situação profissional Que eu precisava agredir uma idosa E a população no entorno Não me dava tranquilidade Pra eu saber se porra Eu podia dar na cara dela ou não Você não pode julgar Que a pessoa quando agride Ela tem o motivo dela pra agredir Idoso é covarde, rapaz Na verdade, é um indício do que mencionamos anteriormente Que citava da guerra dos Kree vs Skrull De forma super resumida aqui, cara Nos quadrinhos, a guerra se inicia Por parte do Ronan Que dizia que a Terra seria uma grande ameaça Os Kree no futuro Lá pra inteligência suprema, o cacete E meio ao caos causado por Ronan, cara Os Skrull aproveitaram o momento de baixa guarda E atacaram os Kree Com isso, a Terra acabou virando Meio que uma espécie de zona de guerra Entre os Skrull e o Skree, tá ligado? Porém, quais eram essas tais grandes investidas Que os Skrulls faziam na Terra? Eram a capacidade de transfigurarem Como outros seres para se disfarçar E até que faz sentido, né? Porque olha só essa cara, velho Puta que os caras são muito feios, mano Utilizando esses poderes Quase conseguiram desmantelar os Vingadores Na época Isso justificaria muito bem Só que é um dado na veinha aí Agora aqui, a Svagnia de uma idosa pra você ver E também justifica quando o Nick diz Que não sabe quais ameaças que vem por aí Porque eles não sabem quem é Tô transformado Mal usar Quatro coisinhas rápidas aqui Primeiramente, pedir seu like aqui Curtir, compartilhar, favoritar Sinalizar Se inscrever no analisador Comentar aqui embaixo Com sugestões caneladas Que eu dei nesse vídeo Maravilhoso de Capitã Marvel Ouvir o salário do Discord Com o nosso podcast Curtir Legião dos Vilões Que é a página que eu juntei bastante Com o conteúdo aqui E logo seguido, voltando ao trailer A gente tem o Colson Jovem aqui Mas ele não rejubileceu O que rejubileceu foi o cabelo dele, efetivamente E sim, temos o capacete No uniforme da Capitã Marvel Assim como temos nos quadrinhos Tinha que ter isso no filme também E por fim, o Pager, cara Assim como disse lá no vídeo de teorias Muito provavelmente Ela não vem pra terra desde os anos 90, cara Não, você não é quem eu imagino Você é mais Você é muito mais Você é Capitã Marvel Espetacular, cara E vai deitar o cabelo E vai arrebentar a cara do Thanos E é isso aí, galera Até o próximo analisador Tchau Tchau